E aí pessoal, eu sou o Júnior Araújo e na aula de hoje a gente vai estudar intervalos. Então, como estudar intervalos? A gente vai aqui abranger o intervalo de terça na escala de Ré menor, beleza? A escala de Ré menor é essa aqui, ó. A gente vai fazer só até aqui embaixo. Beleza? A gente não vai subir. Então, como é que eu ia aplicar o intervalo de terça aqui, né? Então, eu ficaria só nessa região. Mas o que é que eu vou fazer? A gente vai estudar esse intervalo abrangendo mais no braço, na diagonal. Porque, ó, eu vou ganhar muito mais amplitude. É amplitude? Não, amplitude. É amplitude, ó. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Veja que eu ganhei muito mais amplitude, né? Percebeu que ele fica mais amplo, ó. É menor, na diagonal. Mais uma vez. Normal aqui na vertical. Na diagonal. Veja que eu ganho muito mais amplitude, né? O interessante é a gente andar no braço. Não ficar só numa região. Eu gosto que meus alunos estudem pra poder... E o cara faz, poxa, como é que eu vou fritar? Como é que eu vou andar no braço? Como é que eu vou improvisar melhor? É você andando no braço, né? Você não ficando só estagnado, só em uma região. Beleza? Pelo menos esse é o conceito que eu gosto de passar pra os meus alunos, né? Então, mais uma vez, ó. Então, deu pra entender aí. Bem direitinho, né? Mais uma vez, Lento. Viu como fica legal? Fica muito amplo. Então, é isso aí. Quem curtiu essa aula, dá o teu like aqui embaixo. Comenta que isso é muito importante. Se tu não for inscrito no canal, tu se inscreve. E se tu quiser ser meu aluno, é só entrar em contato aqui embaixo. Tem todas as minhas redes sociais. Inclusive o meu WhatsApp pra falar diretamente comigo. E esse mês tá saindo o meu curso online, beleza? Então, vamos fortalecer a comunidade guitarrística. Forte abraço! Forte abraço! Forte abraço! Forte abraço! Forte abraço! Obrigado.